Boa guerreiros, pra nós, tô com informações boa pra todos vocês que praticamente Fox Delivery acaba de chegar em Maceió Está com atendimento em um único restaurante, podendo se expandir para outros E nesse restaurante ele está como entregadores dedicados, aqueles tipos que nem OL, certo? Mas quando ele for liberado, certo? Com outras plataformas aqui, ou melhor, outros estabelecimentos Ele vai estar liberando o cadastro pra vocês Mas fique atento porque eu vou estar dando as informações pra vocês E logo logo vocês vão ter que fazer o cadastro da Box Delivery E vou estar trazendo conteúdos informando como é que funciona Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas Vamos estar te informando aqui que a Box Delivery agora está atuando aqui em Maceió E ela está com atendimento lá na Outback A Outback já estava cansada de alguns entregadores pelas algumas outras plataformas E acabou, certo? Trazendo a Box Delivery pra cá E a forma que eles têm lá é o Box dedicado O entregador vai fazer as entregas pelo estabelecimento Ele é contactado pelo aplicativo ou via WhatsApp Que a própria Box, certo? Tem um pessoal que se chama Chopper É que nem alguns que trabalham com... É que nem alguns que trabalham pela Rappi Trabalham no tempo da Corrida Chopper E outros aplicativos aí, certo? Que você, quando chega, já tem alguém já separando os pedidos pra você Então, mano Já tem uma pessoa que fica lá dedicada separando esses pedidos E destinando aos seus entregadores Eu conversei com essa pessoa aí E ela disse que mais breve O comercial está liberando pra outros estabelecimentos Tipo farmácia, pet shop, cosméticos Loja de confecções que são roupas Mano É, vai dar bom Mano, vai dar bom, hein? O negócio só está expandindo cada vez mais aplicativos aqui dentro da cidade Atualmente aqui nós temos B-Delivery, Neo-Delivery Temos a tal de Gummy Agora vem a A-Box Delivery Temos a Rappi Já temos o iFood Temos a Uber Flash, Uber Direct Também temos o Compra e Pag da Uber, né? E também, logo logo, mais e mais aplicativos Lá na Move tentou se instalar aqui em Maceió Mas, ó, não deu tanto sucesso não, hein? 99 Food acabou de vez, né? Tentou implantar, mas já tinha acabado logo antes de ser implantada Mas a Box Delivery, ela vem, certo? Em atuação para poder chegar junto E diz que a tarifa dela para os entregadores é a menor de todas Será, guerreiros? Bom, só vamos saber como é que vai funcionar quando ela estiver aqui Porque eu vou estar trazendo conteúdo pra vocês Informando como é que funciona Só posso informar que agora ela já está aqui em Maceió Já está começando a atuar com um único estabelecimento Que seria a Outback Mas em breve, como eu falei Vai ter outros estabelecimentos No entanto, como é que você se transforma em um OL Ou um entregador dedicado Eu vou estar trazendo essas informações pra vocês em um outro vídeo Pra que vocês possam, talvez, trabalhar, certo? Com essa empresa Box Delivery E ficar ali com as entregas dedicadas de algum estabelecimento Como se fosse um fixo Da mesma forma que a Sode, né? Ainda tem a Sode que esteve aqui em Maceió E ainda tem A Sode tem um dedicado A Rappi nem chegou nem a ter esse dedicado OL Que seria pras entregas turbo Ou alguma coisa parecida assim Mas, vamos aí, né? Aí fui e acabou com os OL Principalmente aqui em Maceió Já faz um bom tempo E agora tá acabando em outras cidades Vai ficar só nuvens Isso é uma maravilha, certo? Menos São Paulo e Rio de Janeiro Que ainda vai continuar, certo? Com as bases de OL Mas a Box Delivery tá vindo aí E vem com esse perfil aí de OL, hein? Será que vai dar bom, hein? Bom, eu só sei que a galerinha tá começando a fazer dinheiro E disse que não tem o que reclamar Os valores das taxas de entrega Tá sendo ótimas Mas, ótima inicial, né? Eu não posso dizer depois Quando começar A ter uma saturação de entregadores Porque sabe como é que é, né? A plataforma quando chega na sua cidade Ela chega com boas oportunidades Chega com bons incentivos Ótimos preços de entregas Mas depois Bota tudo na decadência Bota aí Que você nem sente É chicotada Lapada Borrachada No lombo Que nem diz O Dinho Motoboy, né? Ou melhor Dinho Oficial É Esquece o Dinho Motoboy E agora Dinho Oficial É as informações dele aí E vamos que vamos Porque as informações Sempre é da hora Se você ainda não é inscrito, mano Já se inscreve Ativa o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Porque eu vou estar trazendo Sempre os vídeos para vocês Atualizando tudo o que acontece No mundo dos aplicativos Principalmente tudo o que eu venho conhecendo E trazendo para Maceió Alagoas Beleza? Então vamos ficando por aqui Até mais E um próximo vídeo E um próximo vídeo E um próximo vídeo